A conferência do CTPI é um lugar de encontrar os amigos, de boas conversas, da gente poder dialogar juntos e alinhar o caminho da plantação de igrejas. O ensino é profundo e eu venho todos os anos para a conferência, porque sou profundamente impactado por todos esses aspectos. A conferência do CTPI é por igrejas transformadoras. Legenda Adriana Zanotto